Olá, os amores de raio mais um vídeo para o nosso canal, curte e compartilho, beijos! Gente, o Wilker vai lá na cidade, de internet emprestada com os outros, mostra aqui o meu vídeo, como é que tá. Gente, olha ali isso, olha ali, isso tá 26%. Aí ele vai lá na minha cidade, vê se consegue ir pro carregar na casa do Carlos. Tchau! Gente, boa noite! Gente, esses dias eu falei pra vocês que eu tinha feito umas comprinhas de roupa pras crianças, né? Lá na Bebê Fofuxo. E aí eu perguntei se vocês queriam ver aqui nos stories e aí um monte de gente falou que queria ver e tudo mais. Eu não esqueci, gente, é porque foi uma correria tão grande que vocês não têm noção. Acho que vocês têm, né? Que vocês sabem como que é aniversário de um aninho e tudo mais, né? Mas separei aqui um momentinho do dia pra mostrar pra vocês, tá? Lá no YouTube, gente, eu vou mostrar com mais detalhe, com mais calma aqui, vou mostrar pra vocês mais por cima, tá? E também eu usei algumas coisinhas, então já explico pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Gente, deixa eu contar pra vocês, né? Tá tendo uma promoção lá muito top, que é assim. Tá tendo frete grátis, sem valor mínimo de compra. Então, assim, imagina só. Lá a gente tem roupa, assim, super baratinha mesmo. A partir de R$7,00 você acha roupinha lá. Então, imagina o tanto que é top. Aí eu fiz a feirinha, né? Como vocês dizem. E aí eu vou mostrar pra vocês, né? Gente, eu comprei mais roupinhas pra Maria Alice. Ó, esse aqui é um conjuntinho de frio. Esse aqui também. Gente, olha. Olha que fofinho esse aqui, gente. Vê se eu posso. Esse aqui é tamanho GG. Olha, gente. Meu Deus do céu. Quer ver? Pro Jonzinho, gente, eu comprei dois conjuntinhos. E um tênizinho, que ele tava precisando bastante. Lá vende sapatos também, sabe? E olha que coisinha mais bonitinha. Tá sujinho, gente, porque eles usam na festinha ontem. Esse aqui é tamanho 8, né? Olha que fofinho. Muito bonitinho. Ele é bem forradinho, ó. Tá vendo? Bem gostosinho. E é super baratinho também. Aí, gente, pra Aninha, eu comprei... Olha o tanto de coisinha que eu comprei pra ela. Ela não tá precisando tanto, mas tá. Sabe? Já o Jonzinho que tá mais de boa. O Jon tem muito conjuntinho bonitinho, gente. Aí o Jonzinho tá mais de boa, sabe? Daí eu comprei essa calça aqui pra ela. Olha que linda essa calça, gente. Paninha. Não. Olha que bonitinha. Eu amei. Olha que... Que gracinha. Muito bonitinho, né? Daí. De milkshake. E... Veio o shortzinho. Olha que bonitinho. Muito fofo, né? Amei, gente. Nossa, muito boa a qualidade das roupinhas. Ó. Gente, esse aqui é um vestidinho. Olha que gracinha. Olha que fofinho. Muito bonitinho, né? Aí... Olha que linda, gente. Nossa, eu amei. Amei essa cor. Olha que bonitinho. Paninha. Muito fofo, né? Amei. Tudo bem embaladinho. Muito top mesmo. Daí, Paninha também, eu peguei um sapatinho. Do Baby Shark. Olha que bonitinho. Muito fofo. Ela já usou também. Ela usou na festinha ontem. Muito fofinha. Tchau. Tchau.